Essa aqui é a música que eu fiz pro meu amor Presididos, namorado, é o presente que eu vou dar pra ela Quantas vezes pela madrugada eu pedi pra Deus um grande amor Até que um belo dia o Senhor me apresentou você Você estava tão linda e tão bela Entre as flores você era mais bela Foi ali que começamos nossa linda história de amor E aconteceu ali uma linda história de amor Nós dois juntinhos servindo o Senhor Formamos o casal mais feliz do mundo E aconteceu ali uma grande transformação Quando o Senhor nos deu a confirmação Nos casamos e estamos felizes Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado por esta esposa que o Senhor me deu Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado por esta família que o Senhor me concedeu Meu amor Feliz dia dos namorados Eu... Obrigado, meu Deus Eu tô amando Eu acho que o senhor acompanha Eu sei o que a gente acha que está